Estamos em Fafé. Vovó, cheguei, vovó. Vovó Rosinda, cheguei na tua terra. Não ainda em Queimadela. Na sede principal da sua cidade, Fafé. Bonita é a sua cidade. Gostei. Acho que eu moraria aqui, hein? Olha os táxis que bonitos. Olha os táxis que bonitos. Deve ter algum bichinete teu aqui, hein, vovó. Algum bichinete teu trabalhando aqui, hein? A banca. Acá está. Centro de Fafé. Olha que bonito que é isso. Muito lindo, vovó. Muito lindo. Olha que bonito é isso. Olha que bonito que 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 é isso.